Música Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estamos começando mais um programa Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca, São Paulo No programa de hoje, recebendo duas atrações Uma da cidade de Guará, nossos queridos amigos Pessoalmente dois irmãos amigos que eu gosto demais da conta Estou falando de Luiz Fernando e Renato Que estão voltando ao programa, eles que estiveram bem no comecinho E agora para minha satisfação está de volta aqui na nossa casa E a outra atração, são figurinhas aqui da casa Já teve várias vezes no programa também Também dois irmãos Estou falando aqui da cidade de Franca, de Júlio César e Joel Sai daí não, manda qual cafézinho Que já já nós estamos de volta, é rapidinho Na hora de fazer a sua carteira de motorista Você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana Aprenda a dirigir moto ou carro Com aulas ministradas por professores capacitados E sintonizados com as rígidas leis do trânsito Bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana Parcelamento em até 10 vezes no cartão, cheque ou boleto Rua General Carneiro 405 Fone 3723-2323 Ou 99989-2122 Um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação Autoescola Mogiana Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos Cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação Que mais realça com você Na ótica visual Você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos Com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para a Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Escola de Música Quintal do Poeta Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo Musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais Ligue 3409-7923 Quintal do Poeta Rua Augusto Marques, 1718 no centro de Franca Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Esses dois caboclinhos estevam aqui Bem no comecinho, quase uns Bem uns 4 anos atrás E para mim é felicidade de estar de volta Estão fazendo sucesso demais da conta Que eu estou sabendo Estou tendo o prazer de receber da cidade de Iguará Os irmãos Luiz Fernando e Renato E aí moçada, como é que está a vida? Aô, Potência Potência que é o nome do CD Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse trabalho deles Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você, Renato Satisfação muito grande Uma felicidade imensurável, né, Fernando? Com certeza É um prazer muito grande estar aqui participando Pela segunda vez, né, Renato? Agora você falou E já agradecendo o pessoal que está aí Acompanhando a gente Adoro vocês Alfa Clube ali É, coisa boa Beijo a todos vocês, tá bom? Bom, faz tempo que vocês estiverem aqui Mas eu acho que eles vão esquecer do sistema Como é que funciona Vou pedir para vocês tocar E depois na cruzeia um pouquinho Pode ser Vamos lá E vai começar com o quê? Vamos começar com uma música nossa Sou Caipira Que está no CD Está no CD Vai lá então Sou Caipira Moro aqui na Goça Tenho a mão grossa Gosto de pescar De manhãzinha Pego a minha tralha Meu chapéu de palha Pra ir trabalhar Minha viola Minha companheira Faz moça treteira Se apaixonar O meu ranchinho Está escondidinho Ele é bem fresquinho De um modo de namorar Ye, 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 boy Ah como eu gosto aqui desse lugar Ye, ye, boy Do meu sertão nunca vou me mudar O meu cachorro, o meu companheiro, amigo verdadeiro, pode acreditar O meu cavalo tá solto no pasto, o meu sertão tão vasto, aqui é o meu lugar O meu riacho de água cristalina, tá cheio de mina, pode até nadar Tem cachoeira, pede bananeira, com sombra gostosa, pode descansar Iê, iê, boi, a como eu gosto aqui desse lugar Iê, iê, boi, do meu sertão nunca vou me mudar De tardezinha trato das galinhas, tem uma pretinha em galo carijó No horizonte o sol já vai se pondo, eu adoro quando a lua vai chegar E a noitinha vou contar estrelas, tomo um cafezinho pra hora passar No outro dia acordo bem cedo, levanto sem medo, vejo o sol raiar Iê, iê, boi, a como eu gosto aqui desse lugar Iê, iê, boi, do meu sertão nunca vou me mudar Iê, 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 boi, a como eu gosto aqui desse lugar Iê, 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 boi, do meu sertão nunca vou me mudar Obrigado, gente! Sou caipira, viu, gente? Daê, música boa! Essa música, eu lembro de quando ela foi feita Verdade, compartilhei com você, né? Você lembra? Eu tenho até uma gravaçãozinha feita no violão Essa é sua, né? Letra e música é sua, né? É nossa, é nossa, meio do Fernando É sua também, você tá na parada Rapaz, bonita, ele foi pro CD Primeiro trabalho de vocês, né? Sim, sim, o primeiro É o primeiro CD? Sim Certo Primeiro CD Nossa, é como um filho pra gente, né? É, né? Eu vi os caras falar e hoje eu vejo que é verdade É um pedacinho, sem imaginar Poxa, eu tô aqui em Franca Mas minha música tá tocando em Ribeirão Tá tocando em tantos lugares É mágico, né? É como se fosse uma magia mesmo Verdade Coisa boa Bom, hoje nós temos uma briga Briga no bom sentido de peixe grande aqui, né? Luiz Fernando E ali o Lohana Sanfona Rapaz do céu Eu que gosto de tocar sanfona Não me atrevo nem por a mão, viu? É Quem sabe nós bolas alguma coisa pra fazer mais no final Vamos ver se vai dar tempo Mais uma O que mais prepararam pra gente aí? Bom, a gente vai tocar um tango, Ronaldo Que agora a gente também tá programando Pra fazer o nosso CD instrumental Certo Né, Renato? Certo Daqui uns tempos, se Deus quiser, tá Próximo projeto nosso Coisa boa Com certeza vai vir coisa boa aí Que eu conheço os meninos tocando Vai conhecer um pouquinho agora Como é que é o nome? É sua? É minha Sua? O nome da música? Ainda não tá com nome ainda Ah, então por que essa pessoa já aproveita E dá uma dica de nome aí Pessoal escutando É um tango É um tango Vai lá Tá aí, aceitamos sugestões lá no Face É isso aí É? 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 Amém. 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 Aê, bonita. Um tango em Guará. Não pode ser o nome, né? Um tango em Guará. Ou Guará Tango. Ó, tá aberto aí pro pessoal que acompanha o Luiz Fernando e o Renato no Facebook, dá um nome aí, sugestões para o tango, por sinal muito bonito, parabéns Fernando. Obrigado, obrigado. E fico esperando, ansioso aí, o seu deia instrumental. Bom, vocês fazem muito baile, né? Além de shows, fazem também o esquema de bailão. Aliás, o que acabou que tinha que estar aqui em cima do palco, ali ó. Nosso pai. É que é o pai, patrocinador, motorista, ele faz tudo, né? Make tudo, né? Toca violão, toca guitarra pra caramba. Tinha que estar com a gente aqui. Na próxima vez você vem, viu? Obrigado, ó. Bom, o Luiz Fernando e o Renato, aquele pessoal que tá ali, conhece bem. É o fã clube do Luiz Fernando e o Renato. Mas o pessoal que ainda não conhece, além do instrumental, das músicas próprias também, faz um show bem eclético, com bastante coisas. Tem o bailão que vocês continuam fazendo. Sim. É, e o melhor da música sertaneja, com certeza. Só modão. Só modão. Por falar em modão, o que mais vocês prepararam pra gente? Uai, vamos fazer uma amargurada aqui, né? Vamos embora. Um modão. Vamos lá. Vai lá, então. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com o outro deseja se vendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhastes com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, venhas que ainda te posso ajudar. Seja feliz com o seu amado. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, venhas que ainda te posso ajudar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, venhas que ainda te posso ajudar. O negócio é o seguinte, eu, o Júlio César e o Joel, que já vai cantar daqui a pouquinho pra nós, já tomamos um cafezinho. Eu vou chamar vocês pra tomar café com a gente aqui agora. Ó, e no terceiro bloco vocês dois vão voltar, né? Pra cantar mais um pouquinho pra gente. Quem sabe nós monta aqui a briga do sanfoneiro aí. Então nós vamos pro rápido intervalo comercial. Já já a gente tá de volta com mais prosa, café e viola. Você sabia que o sorriso proporciona melhora física e emocional? Quer sorrir melhor e mais à vontade? Fale com o Dr. Wellington. Ele traz uma nova maneira de alinhar os seus dentes. É o aparelho invisível. Isso mesmo, invisível. Não precisa colar nada sobre seus dentes e fica totalmente imperceptível. E se você tiver falhas de dentes, o Dr. Wellington disponibiliza implantes dentais e próteses sobre implantes. Em Franca, Rua Líbero Badaró 1445. Fone 3723-3957. CRO 55744. Fale com o Dr. Wellington. E sinta prazer em sorrir. Agora em Branca, você pode contar com mais do que fez o tempo em 2 e a 34 horas. CRO FIPA. Associação de luz de ato, em rastro, banho, batido, passagem de sombra, a seleção de pressão arterial, controle do diaférico e a outra linha em 2. CRO FIPA. Toca! Confecções e presentes. A loja da economia. Peças a partir de 12 reais. Aqui, você encontra roupas para toda a família. Do P ao GG. Feminino, masculino e infantil. Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais. Rua Ouvidor Freire 1987, em frente ao Poupa Tempo. Telefone 3409-7094. Toca! Confecções e presentes. O para-brisa do seu carro está trincado? Quebrou? Vem pra cá! Leão Acessórios. O vidro da porta não sobe. Tá emperrado? Leão Acessórios. Mão de obra especializada. Ótimos preços e facilidade para pagar em até 6x nos cartões Visa e Mastercard. Para-brisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual. Fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais. Em Franca, Rua Freire Germano 2268, anexo ao Posto Três Colinas na Estação. Fone 16 3720-7600. Leão Acessórios. Jagmar, a força do aço. Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante. Você é atendido de acordo com sua necessidade. Temos uma variedade de produtos como Aços 1020 e 1045, Aços Especiais, Bronze, Barra Chata, entre outros. Cortamos chapas até 100 milímetros. Corte e dobra de peças diversas. Temos também venda de alumínios em chapas. Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente. Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques 1570, Vila São Sebastião Franca. Telefone 16 3720-9898. Jagmar, a força do aço. Acesse www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br www.jagmar.com.br Acesse www.jagmar.com.br JStar fatorialursнуюfs.com.br Acesse www.jagmar.com.br junharte.com.br O nosso novo visual passa pela ótica visual parceira aqui do prosa, café e viola. Como anunciado no começo pra você que tá ligando a TV agora. É, fica quietinho aí, que o programa tá bom demais, tá? Se não tomou um cafézinho, já manda o a sair para tomar um cafézinho daqui a pouco, nós vamos tomar um cafézinho aqui, aliás, nós vamos tomar café toda hora aqui. Agora, vocês estavam cantando agora vocês, Esse os meninos já cantaram aí vai voltar, mas agora estou tendo o prazer de receber de volta aqui no nosso programa os irmãos Júlio César e Joel. E aí moçada, como é que está a vida? Satisfação para a gente mais uma vez, está voltando no seu programa, né Joel? Com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Ronaldo, obrigado Ademir. Satisfação, aqui ó, a gente já tem uma carteirinha já, né, do programa. É verdade, já tem até a chave da porta. Tem o crachá, né? Tá certo. Prazer é nosso, é muito bom ver vocês cantarem. E a melhor coisa que tem, cada vez a gente está vindo cada vez que a gente vem no programa, coisas boas acontecendo com o programa, coisas boas acontecendo com a dupla, Júlio César e Joel. É bom demais a conta. Coisa boa. Então vamos cantar que o pessoal que está em casa está lá esperando para ver isso. Certo? E eu também. O que vocês prepararam para começar a festa aí? Bom, vamos tocar um Nova York, Christine Ralph. Grande sucesso. Vai lá. Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Travada em seu peito A sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada cá Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada cá Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Ô 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 gente. Tá aí, tá aí, um dos grandes, são muitos dos sucessos de Christian Ralf, né, aqui com os irmãos Júlio César e Joel. É, moçada, bom, vocês têm feito muita coisa por aí, você falou que sempre você vem aqui, tem uma resposta boa e espero que o programa tenha refletido de alguma forma na carreira de vocês. Sim, sim, graças a Deus. A gente tem feito bastante shows, todo tipo de evento, isso é bom demais. E outra coisa, a gente, um ano passado a gente lançou uma música nossa. Certo. A gente está em estúdio, em gravação, estamos fazendo com carinho, é um filho também, como nossos amigos, irmãos. E, vamos ver, espero que esse ano a gente lança ainda. Se a gente lançar, vamos vir aqui, é um prazer, lançar aqui no Prosa Café e Viola. Vai ser um prazer pra gente também divulgar isso. Mais uma? O que mais prepararam pra gente? Vamos lá, vamos. Essa aqui é uma moda intitulada Meia Noite e Meia. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fecheado Não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia noite e meia Whisky sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, ouvindo o meu coração Já despedaçado, tão apaixonado Chorando, lacrado Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia noite e meia Whisky sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração Já despedaçado Tô apaixonado Chorando, lacrado Obrigado, gente Aê, Júlio César e Joel Bonita moda De quem que é essa moda que eu ainda não conheci? Olha, essa música é do Guilherme Santiago Guilherme Santiago É, mas a composição não é deles, não Qual que é o porta-voz aí pra passar o telefone de contato Pra quem quiser contratar o show de Júlio César e Joel? Bom, eu vou passar então Tá fácil, pessoal, Júlio César e Joel 016-992-86-64-42 Repete, repete Vou repetir 992-86-64-42 O pessoal também pode encontrar a gente no Facebook também Só colocar Júlio César e Joel Lá tá toda a nossa agenda, fotos E agenda de shows Tudo mais É isso aí Vídeos, a gente posta alguns vídeos também fazendo Em casa, informal, só voz e violão Que a galera gosta bastante Então aproveita pra cantar mais um Pessoal conhecer mais um pouquinho o trabalho de vocês Quem ainda não conhece Vai lá Vamos lá então Essa camisa manchada Amor de uma noite se vai com a lua E deixando a rua E deixando a rua um boêmio perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito Dentro do peito um coração ferido É nesse matilho que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza Reabrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Sinais de batom por toda a cama Aumentou o drama de quem ficou sozinho Abraçou camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada Na noite passada Nos momentos mútuos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram naquela emoção Uma louca paixão E a camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza Reabrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza Reabrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa A outra Obrigado, obrigado, viu? Obrigado E aí, Júlio César e Joel Obrigado pela presença Vou pedir pra vocês voltarem pra cá Pra tomar um cafezinho com a gente Bora Depois do intervalo Quer falar mais alguma coisinha? Bom, só quero agradecer mais uma vez pelo convite Ronaldo, o prós do Café Viola Muito bem recebido sempre Agradecer aqui ao nosso sofoneiro Lohan O Gaiteiro Veloz Muito obrigado Obrigado, Júlio Vou aproveitar, deixa eu apresentar também Além do Lohan Obrigado, Lohan, pela visita mais uma vez É sempre um prazer te receber Fábio Borges ali no carrão, percussão David Racha ao violão E Ítalo de Castro ali no contrabaixo Essa turma boa que tá sempre com a gente aqui Nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial Já já estamos de volta Com mais prosa, café e viola Copenhagen Fabricação e montagem de móveis planejados para residências Escritórios, lojas, todo tipo de ambiente Várias opções de cores em MDF Kit de porta de correr de última geração Gavetas com corrediça telescópica E puxadores em alumínio Conforto, funcionabilidade Praticidade e beleza Fale com o Fran Sérgio 3432 8519 Ou 99114 2073 Rua Minas Gerais 1065 Copenhagen Móveis Planejados Na ótica visual Você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos Cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita E te ajudamos na escolha da armação Que mais realça com você Na ótica visual Você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721 0689 Venha realçar seus olhos Com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723 0007 Churrascaria Recanto do Cupim Do Arte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas, persianas, divisórias, gesso acartonado, piso laminado, porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire 2135 Centro Franca Fone 16-3724-6000 Ou 9-9166-8373 Luxo, beleza Você e sua casa merecem Do Arte Interiores Jagmar Esquadrias em Alumínio Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias em alumínio na cor escolhida de acordo com seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste a água, podendo ser usado em janelas, portas, portões, área de piscina, ranchos ou casa de praia As peças são feitas sob medida, de acordo com sua necessidade Acesse www.jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Pulicano Franca Telefone 16-3727-7658 Jagmar Esquadrias em Alumínio Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante com o prazer do rodízio É, e se você ainda não experimentou as delícias aqui no Recanto do Cupim É o seguinte A casa é aberta todos os dias, tá, no horário do almoço E a noite funciona de terça a sábado Né, terça a sábado, à noite, todos os dias do almoço Lembrando que tem o rodízio todos os dias Né, todos os dias tem rodízio aqui no Recanto do Cupim Se você quiser ficar quietinho aí na sua casa Receber essas delícias no aconchego do lar É só ligar no disco que entrega 3723-0007 3723-0007 A programação musical é a seguinte Terça-feira a gravação do Prosa Café e Viola A partir das 20 horas De quarta a sábado, à noite E domingo, no horário do almoço O melhor da MPB Agora uma promoção muito especial Nesse mês de março Sexta e sábado, tá, todas as sextas e sábados Do mês de março Chop em dobro É, você toma um e ganha o outro Né, compra um e já ganha o segundo Chop em dobro No mês de março Todas as sextas e sábados Aqui no Recanto do Cupim Legal? Recanto do Cupim O requite do restaurante Com o prazer do rodízio Parceira aqui do Prosa Café e Viola Nós vamos voltar com eles Se estiver no primeiro bloco Vai voltar pra cantar Voltou já Pra cantar mais um pouquinho pra gente Os meninos lá da cidade de Iguará Os irmãos Luiz Fernando e Renato Coisa boa Bom, o que mais vocês estão na aguia aí Pra cantar pra gente? A gente vai fazer mais uma música nossa Que tá no nosso CD Né, Renato? Sim, sim E oferecer especialmente Pra galera lá do Coliseu Alô Coliseu Em breve estaremos lá novamente com vocês Tá bom? Também a galera lá da Fábrica de Eventos Alô Gerson Toda a galera da Fábrica Lembrando que estamos Todo segundo sábado do mês A gente tá lá Fechado o contrato o ano inteiro, hein? É potência Coisa boa Aianguera pra vocês Aianguera que tá aqui no CD Faixa 3 Né, CD Potência Vai lá Luiz Fernando e Renato Tô na Aianguera No quilômetro 11 Tô na espera São 15 pras 11 O meu bem tá esperando Bem longe Preciso chegar O meu peito está machucado Coração está desesperado Vou perdido no meio da noite Mas eu vou chegar Hoje a lua está tão bonita Vou pedir pra ela me levar Vou chegar, eu prometo, querida Vou matar o desejo de amar Vou te levar pra cama Vou te dar carinho Hoje a madrugada espera nós dois Você toda nua e um copo de vinho Eu não vou deixar nada pra depois Vou te levar pra cama Vou te dar carinho Hoje a madrugada espera nós dois Você toda nua e um copo de vinho Eu não vou deixar nada pra depois Hoje a lua está tão bonita Vou pedir pra ela me levar Vou chegar, eu prometo, querida Vou matar o desejo de amar Vou te levar pra cama Vou te dar carinho Vou te levar pra cama Hoje a madrugada espera nós dois Você toda nua e um copo de vinho Eu não vou deixar nada pra depois Vou te levar pra cama Vou te dar carinho Hoje a madrugada espera nós dois Você toda nua e um copo de vinho Eu não vou deixar nada pra depois Eu não vou deixar nada pra depois Obrigado, gente A Iambuera É, que está no CD do Luiz Fernando e Renato Bom, pra quem quiser contratar o show de vocês, como é que faz? É facinho, facinho Então vai lá É só ligar lá 16-3831-2616 16-3831-2616 E tem um site também, né, Fernando? Como é que é o site lá? É www.luizfernanderenato.com.br Legal E também tem o Face, né? Que é o maior veículo de comunicação hoje, né? É só acessar lá, Luiz Fernando e Renato Tem as nossas fotos, né? A nossa agenda, não é mesmo? E tem o nosso clipe também que tá rolando lá, né, Fernando? É com a nossa música de trabalho, né, Renato? Que é Vem Dizer Que Me Ama Como é que é o nome? Vem Dizer Que Me Ama Vem Dizer Que Me Ama Tá no YouTube lá E aí, liga pra eles que a gente aproveita e pega a Anhanguera ali E vai pra qualquer lugar do Brasil É na Anhanguera a saída de Guará ali Simbora Tá aí dado o recado, o telefone de contato Pra quem quiser levar Luiz Fernando e Renato aí pra qualquer lugar do Brasil Né? O que mais prepararam pra gente aí? Uai, vamos pôr o sanfoneiro pra trabalhar, né? Ah, vai rolar a briga lá? Briga boa? Uai, nós tem dois hoje, hein? Briga boa Vai sair faísca, hein? Não é toda vez que a gente tem Eu, particularmente, sou apaixonado por sanfona Acredito que todo mundo sabe disso E não é toda vez que nós temos dois sanfoneiros Do nível de Lohan E do Luiz Fernando aqui Então vai rolar uma Uma encrenca das buas aqui O que é? Vai ser o clássico? O que vai rolar aí? Fazer o tico-tico no fubá Tico-tico no fubá Zequinha de abril Aqui nós vai tentar acompanhar os dois Vamos ver o que vai dar Até isso aí não, hein? Vamos ver Tico-tico no fubá 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a sanfona vai muito bem, obrigado Moçada nova tocando bem demais da Conta Zequinha de Abril Com certeza deve estar feliz lá no céu Obrigado Luiz Fernando, obrigado Lohan Coisa boa, prazer tocar com vocês Esse grande clássico da nossa música instrumental brasileira Não só instrumental, que tem letra também, né Marquinhos? Também tem letra, mas é mais conhecido como instrumental Ó, vocês vão continuar aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais Prosa Café Viola Só que antes eu quero mandar um recadinho Pra você que viu essa movimentação toda Duas sanfonas no palco Mas não escutou direito o que que tava acontecendo Ó, rapaz, você pode tá com problema de audição É, você aumentou a televisão, mas não tá virando nada Então faz o seguinte Se tá com dificuldade de ouvir Faça um exame de audiometria Que é um exame que mede a sua capacidade de audição Né? E você percebendo que há uma perda E havendo a necessidade de uso de aparelhos auditivos Eu quero te indicar a Franca Aparelhos Auditivos Que fica ali na rua Santos Pereira, número 581 Né? No bairro Cidade Nova, aqui na cidade de Franca Dá um pulinho lá Lá você terá várias marcas Vários modelos Melhores aparelhos auditivos do mercado E a assistência muito especial da doutora Mara Né? O acompanhamento dela Que a doutora Mara Que além de fonoaudióloga Né? Representando os aparelhos auditivos É também neurocientista E entende de todo o processo Além do processo tecnológico Do processo do organismo Do aparelho auditivo Do nosso sistema do aparelho auditivo De como funciona toda a adaptação Da pessoa que tem que praticamente reaprender A escutar, né? Com o uso dos aparelhos Não é uma coisa tão simples E requer o acompanhamento De uma pessoa especializada E essa pessoa é a doutora Mara Né? Lá do Franca Aparelhos Auditivos Repetindo o endereço Rua Santos Pereira, número 581 No bairro Cidade Nova E eu como usuário de aparelho auditivo Falo com muita propriedade Né? Eu sei o que eu estou falando Ok? Franca Aparelhos Auditivos Parceira aqui do Prosa Café Viola Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial Já já a gente está de volta Bortolote Montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos A Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados E equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com o Helder Bortolote Serviços de baqueação Ponteação Costura lateral Rua Paulino Libone 921 Bairro São Joaquim Fone 16-3701-3263 Ou 9-9213-4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Na toca dos retalhos Você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira Verniz, bidim, bagum, curvin, material para tapeceiros E pra você que fabrica bolsas, carteiras ou cintas Com investimento baixo Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16-3703-4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção em sintéticos por quilo A CDE Consultoria está há mais de 10 anos no mercado Atendendo empresas industriais, comerciais e de serviços em vários ramos de negócio Nosso objetivo é prestar serviços de alta qualidade Buscando soluções para os nossos clientes Permitindo que o empresário ou investidor se dedique ao negócio em si Deixando para a consultoria CDE a gestão compartilhada ou interina da empresa De forma a permitir que a empresa atinja seus objetivos A meta da consultoria CDE é atender ao cliente solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade administrativa Primando pela qualidade e desenvolvimento de todo o processo da empresa contratante Seja bem-vindo à consultoria CDE E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Flávio Simões, que faz toda a captação de vídeo. Agradecendo também a Marcos Prado, Aldermir Prado ali na produção. Mas voltando e falando do Flávio e do Roger, uma parceria que os dois fizeram, né? É fotografia e vídeo para você que quer registrar o seu evento aí, festa de casamento, de aniversário, 15 anos, enfim. É só entrar em contato com o Flávio Simões, telefone 991-2601-96, 991-2601-96, tá? E contratar o serviço do Flávio Simões, captação de vídeo e o Roger Fotografias. Para você que quiser também fazer um show, gravar um CD ou DVD ao vivo, né? Temos também a apresentação do serviço do Marcos Prado, mestre Marcos Prado, né? Que leva todo o equipamento dele para o show ao vivo, tá? Ele leva o estúdio para a captação do seu show ao vivo, são 16 canais, né? Gravado tudo separadinho, se precisar de corrigir em estúdio depois, é só ir lá. E tem também, né? Essa parceria, todo mundo junto aqui. Você pode contratar o Marquinho, captação de vídeo, Flávio Simões, Roger Fotografias, Aldermir na produção, faz um DVD, faz fotografia, faz tudo. Aqui no Prosa Café e Viola a gente oferece o serviço completo. Beleza? Bom, para quem acompanhou o programa passado, viu que a gente fez uma homenagem, uma singela homenagem ao nosso mestre Zé Rico, né? O garganta de ouro Zé Rico, que nos deixou no comecinho do mês. E hoje, mais uma homenagem. Uma semana depois, no dia 8 de março, faleceu a rainha da música sertaneja, né? Que por 35 anos esteve à frente do programa Viola, Minha Viola. Eita, programa que eu gosto, né? O programa que eu tive o prazer de ser convidado para participar, cantando lá há pouco tempo, né? E é pouco antes dela partir, a nossa inesquecível e já saudosa Inesita Barroso. E para encerrar, numa singela homenagem, eu quero cantar uma, se não o maior sucesso, um dos grandes sucessos gravados pela Inesita Barroso, que foi Lampião de Gás. Eu quero chamar a turma aqui para me acompanhar nessa. Salve, salve, rainha Inesita Barroso. Lampião de Gás Lampião de Gás Quantas saudades você me traz Lampião de Gás Lampião de Gás Quantas saudades você me traz Da sua luzinha verde azulada Que iluminava a minha janela Do almofadinha Lá na calçada Palheta branca Calça apertada Do bilboquê Do diabolo Me dá foguinho Me dá foguinho Vai no vizinho De pula corda Brincar de roda De beijamim Jaguncio e chiquinho Lampião de Gás Lampião de Gás Lampião de Gás Quantas saudades você me traz Do bonde aberto Do carvoeiro Do vassoreiro Com seu pregão Da vovozinha Muito branquinha Fazendo roscas Sequilhos e pão Da caroinha Fria frinha Escorregando Pela vidraça Do sabugueiro Grande cheiroso Lá no quintal Da rua da graça Lampião de Gás Lampião de Gás Quantas saudades você me traz Na minha São Paulo Calma e serena Que era pequena Mas grande demais Agora cresceu Tudo morreu Lampião de Gás Que saudades me traz Que saudades me traz Sua benção Que saudades me traz Que saudades me traz Legenda Adriana Zanotto